E aí pessoal, vou estar evoluindo aí meu Mou para o Rank 25 aí, beleza? Eu tô... lembrando que eu tô com ele no Rank... é... Vou dar uma melhorada nele aqui, beleza? Por enquanto só vou desbloquear o acessório dele mesmo O Rato Rápido aqui, ou pode ser também o Achados e Perdidos Mas vou acumular um pouquinho mais de moedas aí pra tá desbloqueando, beleza? Rank dele é nível 7, beleza? Deu nível de poder, já deu uma aumentada aí, beleza? Muito bom Bora lá então pra partida aí então Tá evoluindo meu Mou até o level Rank 25, beleza pessoal? Já segue meu canal aí se você gosta desse tipo de conteúdo de Brawl Stars aí E vou estar postando aqui também quais canais aí que meus espectadores assistem também Canais vizinhos, beleza? Mais tarde É... Rank level 7 é um Rank meio razoável aí também Não é nem tão ruim nem tão bom Aí... chega a ser meio razoável Beleza O ruim vai ser esse Daryl aqui que vai dar um trabalhinho pra mim Mas já volto aí com vocês, beleza pessoal? Caraca, mano, essa partida aqui só tem Moa aí Acabei perdendo em sexto lugar aí, pessoal Mas assim, vou estar jogando mais uma partida aqui Pra mostrar quem é o Master Tech aí Contra esses... Esses caras aí, esses aleatórios, beleza? Então não vou ficar... já vou... não vou ficar aqui no meio, né? Não vou ser tão agressivo Beleza Deixa eu já dar uma... Eu tenho cinco Moas essa partida aí Eu e mais quatro, pessoal, hein? Vou acabar levando o Hit também Beleza, deixou sumir daqui Então eu já volto aí com vocês, pessoal Aí quando eu tiver mais de quinto lugar aí, beleza? Beleza, eu voltei, pessoal Aí quando eu estivesse em quinto aí eu voltava Agora eu tô em quarto aí Beleza, eu só tenho quatro jogadores restantes Beleza Tá tirando a escavadeira aqui Tá derrotando esse Moa aí também, beleza? Esse Moa tá quase sendo derrotado aí Eu derrotei ele, beleza? Essa Mag aí vai tá carregando a ult dela Já eliminou o outro Beleza Só que eu não vou ter tanto azar assim Beleza, vencemos em primeiro lugar aí, pessoal Já volto aí com vocês pra próxima partida Comente aí, ratinho sacana, se você gosta do Moa aí, beleza? Eu acho um Brawler aí extremamente incrível Um Brawler extremamente versátil também Os acessórios deles não... Ele não é razoável, mas assim, não é tão bom assim Igual dos outros Brawlers, mas assim Talvez sofra um rework aí Espero que sofra Também eu acho que os acessórios deles São razoavelmente bons Perdi aí pro kit aí O kit veio de surpresa aí, pessoal Esse Moa aqui tá dominando completamente o game aí, pessoal Recomendo demais vocês jogarem com ele aí Melhorem ele no máximo O Brawler que eu mais recomendo vocês melhorarem no máximo é ele, pessoal Ele tá extremamente forte aí também Em alguns modos Na verdade, em todos os modos aí, pessoal Ele tá extremamente forte Recomendo ele em todos os modos Aí também combate Também super recomendo Beleza Então eu já volto quando eu tiver mais ou menos em quarto lugar, pessoal Beleza, eu tô em quarto lugar, pessoal Voltei aí com vocês Beleza Beleza, já derrotemos o Sam Agora eu tô em segundo aí, pessoal Beleza, eu vou tá derrotando esse Buzz também Não sei se eu vou derrotar ele Só tô com apenas dois Power Cubs aí Eu tô bem mais fraco que ele Beleza Cara, é burro ou o quê, mano? Cê é doido Loucura, mano Cara, é muito burro Ele usou o super dele na... No Power Cub Nossa, é muito burro, mano Eu achei Beleza, então bora pro próximo partido Lembrando, pessoal Que eu posso tá trazendo parte 2 aí Do... Desse vídeo pra vocês Beleza, pessoal Que eu acho que o vídeo vai ficar muito longo aí E não vai ficar muito confortável de assistir Beleza, pessoal Então quem assistiu aqui é um fera, beleza? Você é um fera Master Tech Games aí Igual eu Beleza Já espantei ele aqui Esse Moa aqui espanta tudo Quanta coisa É o Mickey Mouse mutante aí Beleza Usou mutagênico O Mickey Mouse Aquele Grom ali Já vai morrer, acho Tem alguém ali Não Beleza Já volto com vocês Enquanto estiver em quarto lugar Beleza, pessoal? Matei aquele gatinho sacana também Já tô em quarto lugar, pessoal, hein? Vamos conservar esse quarto lugar aqui Beleza Tem um inimigo ali Já fiquei esperto já Que se ele ia dar uma puxada em mim E já ia levar o de base Beleza Beleza Aquele lá já foi de base também Beleza Nossa, quase que eu fui de base também Beleza Esse ratinho sacana tá dando trabalho pro Buster aqui Beleza Fiquei em terceiro lugar aí, pessoal Não tinha como, né? Tava com vida baixa Beleza Bora pro próximo, então Aí, pessoal Vou tá voltando aqui com vocês Beleza Já pegamos aqui o Power Cub Já Bem facinho Beleza Já tamo em nono Não sei quem morreu, hein? Vamos levar esse Mr. P aí Beleza Ele tá quase levando eu também Quase fui de base também Mas bora lá pra... Quando eu voltar em quarto lugar Eu volto com vocês Beleza, pessoal? Beleza, pessoal Perdi em quinto aí Mas bora pra próxima partida aí Vai ter eu e mais três Mou na partida aí O Mou tá igual na época do Kit aí Tava um inferno, hein? Tava literalmente um inferno Esse Mou garanto que vai ser amigo meu Beleza Boa, amiguinho Não vai atacar eu, viu? Beleza Eu volto quando eu estiver em mais ou menos quarto lugar Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Tô em quinto lugar aí Mais ou menos em quarto Eu ia falar pra vocês que eu ia voltar Beleza, pessoal? Aí Tô com três Power Cubs Beleza Vou tá enfrentando esse Mou aí Esse Mou aí é bem chatinho Ele dá bem trabalhinho, hein? Um trabalhinho sacana, hein? Beleza Ratinho sacana Beleza O alcance dele é um pouco curto também Mede o alcance Beleza Combate eu e ele, pessoal, hein? Tá terminando aqui com vocês Garanto que eu vou perder Ele tá com mais Power Cubs, hein? Beleza Beleza Nossa, deu um empate, pessoal, hein? Foi insano Mas garanto que eu fiquei primeiro, hein? Beleza Eu dei um ataque mais rápido que ele Beleza, pessoal? Aí Rank 13 Bora lá, então Agora eu vou ser mais ousado, pessoal Quando eu voltar em terceiro lugar aqui Eu volto com vocês Beleza, pessoal? Beleza Voltei, pessoal Aí Tô em terceiro lugar Beleza Se a Mendy tá quase acertando tudo O stream Beleza Eu venci em terceiro Pelo menos aí, pessoal Que tinha uma com três E outra com três aí De longo alcance Então fica meio difícil vencer aí mesmo, pessoal Nossa, pessoal Consegui um lendário, hein? Hipercarga magnética da Bele Nossa Muito boa, hein? Pessoal Foi Extremamente legal, hein? Beleza Então bora pra próxima partida, então Beleza, pessoal Em terceiro Eu volto com vocês aí Vai ter Vai tá Eu vou estar competindo com Três Moes aí Beleza Voltei, pessoal Aí Tô em terceiro Beleza Vou estar competindo com esse Moe aqui Beleza Ele aí por enquanto não pegou o Super ainda O Alexandre aí tá Tá com seis Power Cubs Vou estar levando o Alexandre também Beleza Levei quase também a A A Lily Beleza Tô fera Tô começando a ficar fera com o Moe aí, pessoal Comente aí qual rank você tá com Com o Moe, hein? Quero saber, hein? Beleza E qual o nível de poder dele Beleza, pessoal? Conseguimos vencer a partida aí Bora pra próxima partida então Beleza, pessoal Daí quando eu tiver mais ou menos em quarto Quinto aí Eu volto com vocês também Beleza Com mais ou menos três, quatro Power Cubs Bora lá Beleza, pessoal Tô em terceiro aí Um Moe É mais forte aí Tem mais de dez Power Cubs aí Não sei se eu vou conseguir vencer ele Com certeza não Beleza, pessoal Acabei de perder aí Não tem como vencer, beleza? Então bora Pra próxima partida, hein? Vou tá finalizando aqui o vídeo, pessoal Porque vai ficar muito longo aí Beleza? Beleza, pessoal Voltei aí Com o ranking 14 Consegui mais ou menos Uns 150 troféus aí Na próxima E eu volto com vocês Parte 2 aí Pra evoluir o ranking No level 25 Moe no level 25 Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí Segue o meu canal aí Curte e comenta Também, beleza? Então, falou, pessoal Então, eu vou deixar o meu canal